E aí gente, Hacker Man aqui. Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais rápido e um pouco mais prático, né? Normalmente a gente usa slides, mas hoje a gente vai fazer as coisas na prática. A gente vai falar sobre Threat Intelligence com IBM X-Force Exchange. E o que é Threat Intelligence? É você, na área de segurança, de informação, é você pegar dados de várias fontes, né? Então, a gente vai ver vários tipos de recursos para você conseguir esses dados relacionados a ataques hacker, a fraudes que estão acontecendo recentemente. Por exemplo, a gente vai ver alguns do coronavírus. E esse aqui, na verdade, é o melhor de graça, jeito de você ficar atualizado sobre o que está acontecendo no mundo relacionado a hacking, né? A ataques hacker. Então, aqui tem várias partes, né? Eu vou tentar começar pela parte aqui da esquerda, que é atualizações de segurança do coronavírus, né? Então, se você quiser clicar aqui em visualizar mais, você vai aparecer essa tela aqui. Deixa eu achar essa daqui. E dá para ver que está atualizado bem recente, né? Tem a mais nova de dia 25 de setembro. Hoje é dia 1 de outubro. E vamos pegar essa daqui, ó, do... Tem uma aqui. É... Do Brasil, relacionada ao Brasil. Então... É uma ameaça que esse... Essa plataforma da IBM, né? Lembrando que essa plataforma é da IBM. Que é uma empresa... Sim. Você tem que conhecer... Todo mundo conhece, né? Então... Primeiro, que coisa que a gente tem que tentar entender aqui do Brasil. Aí vai falar o tipo de ameaça, né? Então, a ata vai falar aqui que Covid-19 está sendo usado em várias campanhas maliciosas, como spam, né? Spam é um... Spam de e-mail, né? Você mandar várias imagens... Que não são assim... Parecem ser feita pra você. Parece original, né? Nesse sentido, mas não é. E eles mandam pra tipo milhares de pessoas ao mesmo tempo. E relacionada também a domínios maliciosos. A sites que, na verdade, são sites falsos. Então, dá pra ver aqui, ó... Vários sites que são indicadores de... De... De compromissão. Tipo... Não sei como tudo diz essa palavra compromise. Mas, é... Basicamente, são sites que não... Estão sendo usados como... Ou forma, talvez, de baixar vírus. De pegar senha de pessoas. Então, tem vários sites aqui, ó... Que eu não vou entrar, obviamente. Mas, aqui, ó... Os ônibus contra o coronavírus. Covid-19 superteste. Testes rápidos contra o coronavírus. VACINA CORONAVIRUS.COM.PR Você pode ver vários aqui, ó... Deixa eu... Tem aqui até um show coronavírus. Covid-19 killer. Sergipe contra o coronavírus. Enfim. Vários sites desde aqui parecem originais, né? Tipo, unidos contra o coronavírus. Você vai pensar, ah, deve ser um site... Tipo, de uma ONG. Uber contra o coronavírus... Conto o Covid-19. Você já vai pensar, nossa, Uber. Deve ser um site confiável. E talvez muitos desses sites sejam bem feitos, né? Então, a questão aqui é que o... O grupo da X-Force... Provavelmente é brasileiro. Não sei se tem um grupo brasileiro que fez... Ah, não. Até ali. É Jefferson Souza. É o cara que provavelmente trabalhou nesse daí. Então, é... Essa daqui foi realmente agrupada por brasileiros. E essa daqui vai mostrar alguns sites que já são considerados já nesse tipo. Então, se você receber um e-mail... Que tem, por exemplo, aqui é auxílio coronavírus, auxílio corona... Todos esses daqui são sites falsos, né? Então, é legal pra estar atualizado de uma forma bem, assim, complexa. Atualizada de... Das coisas novas relacionadas a isso, né? Então, nesse caso aí, são vários domínios, né? Vários sites que são falsos sobre o coronavírus. Isso aí foi uma opção, né? Tem, tipo, várias aqui, dezenas que são até novas. Eu vou deixar até carregando ali, porque demora pra carregar. Mas, é... Não é só sobre esse assunto, né? Também tem outras coisas. Coisas normais, por exemplo. Vamos ver uma coisa que não seja relacionada ao Covid, né? Então, provavelmente aqui vai estar falando de um grupo, né? Esse TA413. Eu tô olhando aqui na esquerda, tá? Painel, parte de baixo. Na esquerda. Um grupo aí, TA413, né? Tá tentando... Tá atacando empresas da Europa e do Tibete com um vírus chamado Sepukumauer. Então, se a gente clica aqui, a gente pode ver um pouco mais, ó. Tô falando aqui o TA413, que é um grupo de hackers chinês, né? Esse APT significa que ele é patrocinado pelo governo. E... O patrocinado por alguma entidade bem forte. Então, eles estão usando um Covid-19 pra fazer phishing, né? Pra você roubar senhas. Talvez baixar vírus lá no perfeito das pessoas. Então, tá distribuindo e-mails, né? Falsos. A pessoa clica e acaba sendo hackeada, né? Então... Aí eles vão falar normalmente um resumo do que tá acontecendo. E... Por exemplo, tá falando aqui que a primeira campanha, eles... Focaram no... Na... Na Europa. Algumas... Algumas... Algumas partes diplomáticas da Europa, né? Algumas instituições diplomáticas da Europa. E alguns corpos legislativos. Então, é... A questão aqui... A questão aqui... É um resumão do vírus. De como que ele tá... É... Se... O que ele tá fazendo, né? Além de dar o... O domínio relacionado a ele. E os IPs relacionados a eles na direita, né? E o... É... E o... Eu não sei se fala timestamp relacionado ao Mara, né? Que é essa sequência de números aí na direita. Então... E ainda aqui também vai dar uma notícia do Proofpoint. Que é um site de notícias sobre a segunda informação, né? Falamos sobre esse vírus. Então, vamos supor que você vem nesse site, né? Vamos clicar aqui pra abrir. Então, já vai te dar mais informações ainda sobre o vírus, né? E... É... É... Basicamente é isso que o... O... O IBM XForce faz. A plataforma. Pra você saber mais. Aqui eu já vou falar como é o... O... O phishing, ó. Nesse caso aí, esse site de Proofpoint. Tá mostrando como que é o phishing, né? Como que... Isso é um e-mail falso, né? É um e-mail falso... É... Do coronavírus, né? Então... É... Parece... Assim, parece normal, né? Eu tô mostrando vários... Dois arquivos Word. Que dá pra ver aqui nesse pra baixo. Então, é... Parece algo real, né? Você olha pra isso daqui, não. Realmente é algo sério. Mas, na verdade, é um phishing mesmo. Então... É... Eu vou falar um pouco mais na parte técnica. Do seu... Sepulker, Mauro, né? Aí que eu vou falar como que ele se... É... Usa os registros pra se esconder, pra ter persistência. Provavelmente aqui é a criptografia que ele vai usar pra se instalar no... Dentro do... Do... Do sistema da vítima. Aqui eu não vou falar muito. Mas dá pra ver que esse... Através da IBM X-Force. Eu achei esse assunto facilmente. Achei o proofpoint que eu pôs sobre esse assunto. E agora eu consigo saber com detalhes... Bem assim, técnicos. Sobre o vírus, né? Sobre esse vírus chamado seu Puck Mauer. Então, é um... É bem legal, assim, de usar o X-Force. E o legal que ele também te manda e-mail, né? Eu não vou mostrar aqui. Mas... Tem como... Quando você faz a sua conta, você pode permitir que você recebe e-mail. Então, é legal. Tipo, eu tô vendo lá no meu celular meus e-mails. E todo dia aparecem e-mails do X-Force. Do IBM X-Force. Falando, sabe? Sobre as novas ameaças. Então, é algo bem útil. É... Pra você ficar atualizado sobre... De uma forma bem assim... É... Atualizado em alto nível, né? Você tá recebendo informações de uma empresa multinacional enorme. É que você pode confiar, né? Não é tipo... Uma empresa qualquer. IBM. Então, esse daí, gente. É a parte do... Aquela parte da esquerda, né? Então, tem muitas outras coisas aqui, ó. Muitas sobre o Covid-19. Também, ó. Tem o Dridex aqui, que é um vírus famoso. Que no Oente não vai falar hoje. É muita coisa sobre o Covid-19. Aqui falando sobre um... De Red Campaign nos bancos da Índia. Então, o vírus é acionado ao outro lado. Vamos ver isso daqui por último. Eu não quero vir em todos. Só pra gente ver... Como... Pra gente só ver mais um, né? É um tipo de vírus que está acontecendo. É um tipo de malware, né? Que tá... Então, aqui vai falar aqui, ó. É um resumo. Esse summary, é resumo, né? Summário. É os... Deixa eu tentar traduzir de uma vez, né? Eu preciso primeiro ler pra depois traduzir de uma forma simples. Então, os... Os... Os mais recentes, né? Ataques relacionados ao Covid-19, né? Foram achados por um... Um grupo... Por que parece um grupo chamado Kick Hill. Que inclui um vírus chamado... Age Windsor de Red. Então, esse Red vem de Remote Access Terminal, né? Então, pode ser algo que controla o computador, né? Você tem acesso a... A mouse do computador. Algo desse tipo. Acesso ao que tá na tela do computador e tal. O Red é isso daí. Então, é... E esse vírus era... Era feito, né? É feito... É... Mandando isso daí pra... Bancos na Índia, né? Então... Pegar isso daqui. Um grupo tá... Tá enviando esse tipo de vírus aí. Chamado... And... And... Red. Red. Provavelmente eles fizeram... É customizado, né? E eles tão mandando... E-mails, né? Que... Fishing. Então... E-mails que tão... São assim focados nesses... Nesses bancos indianos. Pra instalar esse Red. Pra que que um... 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 Perto... O nosso Red. Ele pode... Fazer... Que... Dar acesso remoto ao controle do mouse. A teclado. A ver a tela da... Vítima. Várias coisas que podem ser... Imagina você ver todos os PC's da empresa. O que tem na tela. É... Tipo... tipo os arquivos é tem se você consegue saber muita informação que seria impossível saber só quem trabalha lá essa bem então é pode ser usado para até aqui ao ao sistema da empresa é até ver eu já vi um da Lázaros né que é um grupo bem conhecido um grupo norte-coreano que ele usava isso daí dá até para tirar foto até da webcam se tinha uma webcam no notebook computador que o funcionário tá usando tá negócio bem tenso aqui eu não vou nessa parte do meio eu vou já direto lá para baixo né antes de ir para esse a referência que deles que a gente vai saber mais sobre o vídeo eles vão dar umas recomendações né então tem antivírus né atualizados procure sinais de compromissão que seria a sinais de que você foi desfeitado por estar ouvido bloqueio os 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 links de url e ps baseados no vírus né usando firewall então são coisas bem simples mas que a pessoa é bem importante numa empresa que usa segurança de informação prata sabe para atentar o vírus aqui eu sou um banco do brasil de repente eu sou de itaú então eu já vou meio que no meu firewall já bloquear todas as empresas relacionadas esse vírus né é não que isso vai fazer tudo ficar de boa né os caras podem trocar o ip enfim então vou abrir aqui esse essa notícia aqui é para depois da sequer wright então aqui eles vão falar com mais detalhes aí ó então vocês viram que como o ibm é bom que você consegue rapidinho achar a informação bem rápido então aí tá falando o o fish está mostrando o fish na prática está mostrando aí que parece realmente algo tipo o e-mail que recebe todo dia mas em todo dia recebe meio ou não a do dia recebe meio e sabe você vai ficando os e-mails você viu e aí mesmo assim se recebe todo dia no trabalho de repente então é é isso que é fish né você e-mail é falso e-mail vai fazer você baixar o vírus é o ret deles né então tá aí mostrando um pouco como é o ret dos caras aqui vai falar um pouco uma parte mais técnica falando de como funciona o vídeo na prática aí você já tem que saber um pouco de programação o mínimo é de programação para entender isso daqui né então ele vai falar dos estágios de como beleza baixada e tal daqui a gente pode analisar em outros outros vídeos é porque a gente vai fazer alguma alguns vídeos analisando uma hora né então aí é mais o melhor de explicar o passo a passo que um vídeo desse demora bastante mas ele tá falando algumas coisas nossa parte que legal tá falando aqui de uma parte do código que é responsável por tirar fotos na câmera da pessoa do web quando da webcam no caso né então nessa parte do código era responsável né tá escrito ali para tirar é eu acho que esses screenshots pode ser a ver só com o da tela do computador não sei se é da câmera pode ter na webcam provavelmente não acho que é só do computador mesmo mas já isso que eu acho por exemplo da minha tela tirar um screenshot da minha tela depois essa parte do código fazer isso daí então é tem bastante coisa aqui bastante coisa vai ter muito mais do que o próprio que é para bebê me fala aí bm ela serve para que ao esse essa plataforma da bm é que força ela serve para você conseguir a ficar atualizada de uma forma rápida né mas a gente tem que ficar indo de blog em blog para procurar assuntos sobre aqui né esse é muito chato então essa que é a primeira forma de ser catalisado sobre os melhores melhores não as maiores ameaças recentes né então isso aqui é uma coisa que tem que ver todo dia se você quer você gosta dessa área bom desde desde hoje para sempre é de graça gente tem a parte paga né mas é de graça daqui vai ter tudo de graça até respeito mesmo esse de graça então aí bem é uma empresa que eu respeito agora muito por causa disso daí porque eles deixam muita coisa de graça é relacionada com a segunda informação né então eu não conheço outra empresa que faz algo tão bom né de graça então deu 14 minutos nosso vídeo é eu demorou mais do que eu pensava para você terminar tudo de uma vez então o próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as vulnerabilidades que dá para achar na da parte de você saber né que existe que é só vulnerabilidade novas é usando o ibmx force então é isso gente uma uma lição mais prática hoje eu até esqueci de desligar o link offline ali né enfim era isso gente já que me desligando o próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre o ibmx force exchange